E aí galera, beleza? Jefferson Radiante. Galera, começando mais um vídeo hoje pra vocês, tá? Tem bastante pessoas em dúvida aí, né? Qual líquido de arrefecimento deve usar no MINI, né? O MINI Cooper 2.0S. E eu vou mostrar hoje pra vocês qual líquido de arrefecimento é adequado pra esse veículo e os demais, né? As pessoas que têm dúvida aí, fiquem com o vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá então, galera, tá? Tem um pessoal aí me perguntando qual líquido de arrefecimento eu uso no MINI, né? Lembrando que o MINI é um 2.0 16 válvulas. Motor B48, tá? Da BMW X2. E em diante aí, BMW G20 2.0, né? É o mesmo motor aí do MINI Cooper, tá? 2.0S. Então vamos lá. Galera, eu uso esse motu, tá? É... líquido de arrefecimento. Ele é orgânico, tá? Ele não é pronto pra uso. Tem um outro ponto pra uso que vem azulzinho, né? Eu preferi pegar esse laranjinha, tá? E a gente dilui ele com água desmineralizada. Como que funciona, galera? A proporção dele é 60% água desmineralizada e 40% aditivo, tá? Ah, Jefferson, usa só pra MINI Cooper? Não. BMW, Mercedes, carros populares também, tá? É um dos melhores líquidos de arrefecimento que tem no mercado também, tá, galera? Ele é um Optima Ultra aí, tá? Mas ele é muito preciso do motor de alta performance, tá bom? Então é um líquido aí bem eficiente, tá? Ele dura 5 anos, a validade dele, ou 240 mil quilômetros rodados, tá, galera? Então, lembrando, a proporção dele, a gente mistura com água desmineralizada, tá? Esse é o líquido de arrefecimento, né? Que a gente usa aí, tá? E é ele que eu vou colocar no MINI. O líquido lá tá bom? Tá ok? Tá legal. Porém, eu vou tá fazendo essa troca preventiva, tá, galera? Eu sempre, nos meus carros, eu sempre faço troca preventiva, nada corretiva. Só se vir, né, acabar causando algum problema precoce aí, pra mim tá fazendo essa manutenção. Mas eu deixo frisado pra vocês, né, um conselho. Sempre faça manutenção preventiva. Tanto de líquido de arrefecimento, fluido de freio, quem tem direção hidráulica, troca o fluido da direção hidráulica, tá? Fluido de transmissão automática, tanto manual também, tá, galera? Se troca também. Vela, cabo de vela, todos os filtros. É essencial pra seu veículo tá sempre em dia, tá, galera? Todo ano, checam esses itens. Pessoas que andam pouco, pessoas que andam mais frequência, de três, três meses, é bom tá encostando numa mecânica, num autocentro de confiança de vocês pra tá analisando esses itens, tá? Lembrando que hoje a gente tem caneta pra fluido, hoje a gente tem teste de fluido de arrefecimento, tá? Então tem bastante ferramenta no mercado aí, adequada para o veículo de vocês, tá? Lembrando que eu uso esse daqui também, tá, galera? Esse é o Mokou. Muita gente não conhece, né? Fala, Jefferson, pra que serve esse Mokou? Ele tem a função, galera, do quê? De tá mantendo seu líquido de arrefecimento a 15 a 30 graus mais baixo, né? O líquido de arrefecimento sempre trabalha em alta temperatura, então ele tem esse poder de tá abaixando, tanto, né, o líquido de arrefecimento quanto a temperatura do óleo que tá indo no seu motor, tá? Ele tem esse poder de tá fazendo isso, né? Principalmente esses carros que trabalham com taxa alta, né, de compressão no motor aí, e eles esquentam demais, tá? Principalmente o Mini 2.0 aí, BMW 2.0, turbo, eles esquentam demais esses motores. Claro, 2.0 litros, o aspirado também aumenta bastante, né? Toda hora dispara ventoinha, né? Então ele tem esse poder de tá protegendo o seu líquido de arrefecimento, né? E abaixando a temperatura do óleo do motor também, né? Que isso é essencial para o motor, não sofrer com altas temperaturas. Então eu uso junto o Moto AutoCol, que é o líquido de arrefecimento, que meu líquido de arrefecimento sempre vai trabalhar aí protegendo o meu motor, e esse Mokul também, né? Abaixando a temperatura dele. Então para quem não conhece aí, ó, eu indico, tá? A gente faz a... Ah, Jefferson, como que usa esse líquido de arrefecimento, né? No líquido de arrefecimento. É no líquido de arrefecimento, tá galera? Não é no óleo, quero dizer, do motor. É no líquido de arrefecimento. A gente vai, troca o líquido de arrefecimento lá, faz a proporção certinha, né? Aí conforme o carro esquentado, dispara umas três vezes a ventoinha, vai abaixar o líquido de arrefecimento. A gente tira com a seringa, né? O líquido de arrefecimento lá, e completa esses 500ml lá no líquido de arrefecimento. Tá bom, galera? Então vou deixar frisado para vocês aí. Esse é o líquido de arrefecimento que eu uso no MINI, e recomendo para qualquer um dos carros, tá? Ele é eficiente em qualquer carro. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos aí, ativa o sininho. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.